Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de almoçar com vocês. Que tenhamos uma semana abençoada. Sejam todos bem-vindos! Vou começar pelo feijão. Aqui na panela eu tenho um pouquinho de bacon picadinho e o couro do bacon. Esse couro vai dar sabor e a Thaís gosta de comer esse couro. Eu vou deixar aqui fritando para liberar a gordura para depois fritar o alho. Vou abaixar o fogo e vou deixar ele fritando aqui no fogo baixo. Mexendo de vez em quando. Desse jeito já está bom. Já liberou bastante gordura e ele não está tão frito. Não grita demais não porque ele não fica duro. Agora eu vou aumentar o fogo e vou colocar o alho aqui para fritar junto com o verde. Vou cozinhar 250 gramas de feijão. Então eu vou colocar 2 dentes de alho. Alho douradinho. É a hora de colocar o feijão. Falei para vocês que eu vou cozinhar 250 gramas de feijão, né? Deixa eu colocar a água para parar de fazer barulho. Pronto. Tem que ficar caldo. Eu escolhi o feijão, lavei e deixei de molho por 2 horas. Depois eu joguei a água do molho fora e lavei bem. E está aqui, olha gente. A água é a gosto e eu gosto bastante de caldo. Vocês sabem, né? Então se ficar água demais é só deixar engrossar. Já vou colocar os temperos. Chimichurri. Uma colher de chá. E tempero baiano. A pontinha da colher. Sal só depois que estiver cozido. Agora é só deixar cozinhar. Vou fazer um refogado com o que eu tenho na geladeira. Eu tenho uma abobrinha, uma cenoura que eu já descasquei. A abobrinha está lavada. E um chuchu. Opa, o chuchu está vivo, gente. Está escorregando aqui da mão. E eu tiro a semente do chuchu. Tem gente que não tira, né? Mas eu aprendi a tirar com a minha mãe. Então a abobrinha também já está lavadinha. E eu deixei para tirar essas partinhas aqui. Olha, com vocês. Porque se eu deixasse ela já sem a tampinha. E sem esses machucadinhos. Ela ia começar a ficar meio que grudenta. Ela solta uma... Uma coisinha. Um grudinho, né? Não sei o nome não, gente. Mas fica meio pegajoso. É como se fosse uma cola. Aí eu deixei para tirar com vocês, ó. Aí tiro os machucadinhos. E essa abobrinha aqui é italiana. Vocês podem fazer com casca, gente. Sem casca eu acho que não presta, não. Pelo menos eu nunca fiz sem casca. Vocês acreditam nisso? Nunca fiz, não. Então vamos lá. Vamos cortar, né? Essa abobrinha. Não sei nem por onde começar. Vou começar por aqui, ó. Pela parte menor. Fazer cubinhas. Ó. E poder usar a tábua, né? Mas eu acho que eu não sei cortar a bobinha na tábua, gente. Eu sempre cortei na mão. É tão rapidinho. Porque também é macia, né? Fácil de cortar. Ó. Aí é só ir cortando. Opa! Gente do céu! Pulo da minha mão. Aqui, ó. Vai chegando mais pra baixo e ela vai engrossando, né? E você vai cortando mais, ó. Tá fazendo aí. Tá fazendo devagar. Porque eu tô de lado, gente. Vocês sabem que eu fico de lado aqui, né? Então é meio complicado. Ó. Aí é só cortar. E a cenoura é mais dura, tá vendo? Pra cortar na mão, ele se curta um pouquinho. Aí a cenoura dá pra cortar na tábua. E eu vou cortar menor do que a bobinha e o chup, porque a cenoura é mais dura. A panela tá querendo pegar pressão, ó. A cenoura é grande, querendo pegar o pedacinho que tá estragado. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou fazer de ló. Tô com uma vontade de comer de ló, mas vou fazer na boa, gente. Tem os cinco de ló, eles estão lavadinhos. A panela pegou pressão. Deixa eu abaixar um pouco lá. Aí, se o giló não estiver estragado, né? Tá bom. Vou tirar essa pontinha. Vocês já fizeram arroz com giló? Às vezes eu faço. Vou cortar aqui, ó. Agora eu vou usar a tábua, tá vendo? E cortar em três. Aí é só olhar se tem bichinho. Se é bichinho, gente, eu jogo fora. Mas não é, não. É só um peitinho. Pronto. Opa! Tem um peitinho aqui. Deixa eu tirar. Vou colocar um pouco de sal. E cobrir com água. E vou deixar aqui, olha, nessa água com sal, até a hora de fazer o arroz. A salada vai ser de pepino. Esse aqui é o pepino caipira. Já tá querendo estragar, gente? Aí eu tenho que fazer ele mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu vou descascar os dois pepinos. Vou usar um tomate. Vou tirar esse estragadinho do tomate aqui também. Deixar aqui do lado. E aí é só descascar o pepino. É bem rapidinho. Essa parte aqui, gente, quando eu tiro o miolo, eu tiro assim, ó. Não tô desperdiçando, não. Depois dessa parte aqui eu vou colher. Esse fundinho aqui também, ó. Eu vou tirar. Esse tá feio. E cebola aqui não pode faltar, né? Salada no jeito. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui e volto quando o feijão estiver cozido. O feijão já cozinhou, já saiu a pressão. Então é hora de refogar os legumes. Deixa eu acender o fogo. Colocar um pouquinho de azeite. Aqui eu tenho um dente bem grande de água e um pouquinho de cebola picada. Agora eu vou esperar o água e a cebola fritarem um pouquinho. Água e cebola começando a dourar, ela bate o fogo e coloca os legumes aqui dentro da panela. Vou colocar um pouquinho de sal, depois dá pra corrigir no final. E lembra um peper. Uma colher de chá. Não precisa colocar água porque o chuchu e a abobrinha solta bastante água. Então, não se preocupe que vai ter água suficiente pra cozinhar tudo. Cozinha a cenoura. É bem durinha, né? E vai cozinhar aqui, olha, tudo no fogo baixo, gente. Então é só dar uma boa misturada. Tampar a panela e deixar no fogo baixo. De vez em quando eu vou e dou uma misturadinha. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vai ficar uma delícia, né? Bom, pelo menos eu gosto quando eu faço. Tampar, eu vou mudar de boca, gente. O feijão já tá cozido, já tá temperado, né? Agora é só ligar o fogo e esperar ele apurar. Engrossar, ver se precisa colocar sal. E o arroz. É o arroz congelado, eu falei pra vocês, né? Então aqui tem um dente grande de alho. Vou colocar um fiozinho de azeite. Vai ficar com a água normal. Aí no final eu coloco o gelão. Então eu vou dar uma delizada, tá? Deixa eu dar uma olhada nesse feijão pra ver como que tá. Se precisa colocar água. Deixa eu ligar o fogo de trás. Se precisa colocar sal. Já tem um caldinho, ó. E eu vou deixar no fogo baixo. Olha, a gente cozinhou tanto. Tá bom, tá bom. Só vou fazer isso aqui, ó. Só um pouquinho pra engrossar. Porque eu vou colocar um pouquinho mais de água, gente. Porque vocês sabem, né? Adoro caldo. Só isso aqui já tá bom. Vê se tá bom. Sal de tempero. Eu acredito que precisa de sal. E precisa mesmo. O tempero não. O tempero tá maravilhoso. Agora eu vou deixar ali, olha. Na boca de trás, no fogo baixo. Só curando, gente. Ficando delicioso. Tô fazendo arroz, o giró, né? Já falei pra vocês. Esse feijão preto com reino. Os legumes. Deixa eu até colocar os legumes pra cá. Dá uma misturadinha. Vou mostrar pra vocês. E que mais? A salada, né? De pepino caipira, que vocês viram. Com tomate e cebola. E vou fritar a linguiça. Só que eu vou abrir a linguiça. Vou fazer uns bifinhos de linguiça. Vou mostrar pra vocês. Fica bem bom. É um jeito legal de variar, né? Ó, gente. Vem, ó. Como já vai soltando água. Deixa eu mostrar o fundo da panela pra vocês. É muita água que solta, ó. Vem? Então, pode ficar tranquilo ali no fogo baixo. Mexendo de vez em quando. Eu já vou até experimentar esse caldinho pra saber se precisa colocar tempero e sal. Porque se precisar, eu já coloco. Aí os legumes já vão absorvendo, né? Que delícia. Mas precisa de um pouquinho de salsinha. Ó, esse tanto. Sal é a gosto, né gente? Não tem como falar com a cidade séria. Temperos. Vão colocando aí que vocês gostam, né? Bom, esse legume vai pra onde? Vai pro fogo de lá, o arroz eu faço pra lá. E aqui eu frito a linguiça. É isso aí. Aí eu aumento o fogo aqui pra colocar o arroz. Abaixo esse pra colocar os legumes. E nesse eu frito as linguiças só. Vou até abaixar o fogo, porque essa panela é fina. E aí eu tenho cinco linguiças, gente. A linguiça tô estranha. Deixa eu dar uma lava de arroz. Minha mão tá limpinha, mas é legal ficar lavando, né? E aí você pode tirar assim, ó. Apertando, ó. Vai apertando aqui. E ela sai inteirinha. Saiu, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma amassada nela. Vou abrir. Ó. Fica bem bom, gente. Fica bem delicioso. E já vou colocar aqui pra acertar. Tenho cinco linguiças. 500 gramas. Aí eu abri, mas eu não abri muito fino não. Vocês podem abrir mais fino. Tipo, não, cara. Isso aqui não tá querendo. Aí eu faço um par. Passo um par aqui e tiro. E vou amassando. Abrindo, né, ó. Dá uma esparramada na linguiça. Tá no fogo baixo até pra ela cozinhar. A carne de porco, né, gente? Isso vai ser bem frita. Então, deixa no fogo baixo pra ela cozinhar bem pro dentro. E vai dourando e vai ficando uma delícia. Vocês vão ver. Por isso que eu já coloquei pra fritar agora. Enquanto o queijão embrossa, o legumes cozinha, o arroz cozinha, a linguiça frita, ó. Não coloquei. A linguiça tem bastante verdura. Vai ficar destampado, porque senão vai derrubar muita água. É só ficar de olho. Que não tem problema, gente. Ó, e pronto. Agora é só deixar fritar. Eu vou dar uma lavadinha nas mãos, uma ajeitadinha ali na pia, na outra e já volto. Toda vez o dinheiro desses legumes, ele tá quase na hora de colocar o geloio no arroz. Olha, gente. Só o dinheiro que tá bom também. E aí, vocês que sabem se deixa secar tudo ou não. Eu sempre deixo um pouquinho. Tampar. Escolhi a água do geló. Vou colocar um pouquinho de sal. A água tinha sal, mas não fica sal no geló. Aí, ó. Não coloquei muito também não, tá? Aí eu dou uma boa meciadinha. E coloco o geló aqui por cima. Agora eu abaixo o fogo, tampo a panela, terminando de cozinhar a lavoura e o geló. Dá uma molhada na linguiça. Olha só, gente. Vou deixar ela aqui, ó. Não vou mexer ainda não. E a fia tá lá. Nossa. Me esperando. Eu já vou deixar enrolar só mais um pouquinho. Bom, por enquanto é isso. Já volto. Dá uma molhada nesses legumes. Porque já está tudo, gente, ó. Não preciso nem experimentar. Já sei que tá. Será? Parece que sim, né, ó. E eu não vou deixar sentar pelo caldo, ó. Eu vou deixar esse pouquinho aqui. Porque esse pouquinho, hum, em cima do agulho assim, ó. Você pega ele com caldo e tudo, coloca por cima do agulho. Você tá maravilhoso, gente. Mas é melhor experimentar, né? Vamos lá, ó. Na mão. Mas assim, a cenoura e o restante também tá. Muito delícia, ó. Vamos pegar o saborzinho do outro porque tá muito bom. Agora nós vamos molhar o quê? A linguiça, né? Ó o arroz. Tá secando, ó. E o... Como chama? O biló. Vai cozinhando. Vamos virar, né? Aí. Ela solta mesmo esses negócios, gente, ó. Se você quiser dá pra tirar, ó. Só fazer isso, ó. Não tira. Às vezes, quando eu vou fazer a linguiça frita, eu gosto de dar uma fermentada. Ou eu coloco no microondas, né? Se eu vou fazer, como você diz, aquela linguiça... Tem que se cortar, né? Essa aqui não dá pra você dar uma fermentada, porque senão você não consegue moldar. Fica meio esquisito, né? Mas, velho, ó. É só tirar. Agora é só deixar fritar o outro lado. E vai fritar destampado também, gente. Não tá espirrando nada. Já volto. Feijão ficou pronto, olha. Passei pela panela, o arroz tá pronto, o legumes, a batata. Só tá faltando a linguiça, né? Aí, gente, ó. Tá vendo que sai uns queimados aqui na panela? Esse queimado eu vou tirar, ó. Não quero ele, não quero usar. Esse outro aqui eu vou até usar pra passar na linguiça. Esse não. Esse já tá um queimado bem escuro, tá? Ó. E a linguiça já tá frita. Esse não. Ela tá bem cobrida, né? Agora eu vou passar ela na panela pra ela dar uma douradinha. É o primeiro que tirar esse queimado aqui, ó. A panela com dana caguelinha é boa, né, gente? A gente consegue tirar as coisas. Ó. Aí, essa parte que não tá tão queimado, eu dou uma entregadinha assim, ó. Tá na linguiça. Com cuidado. E não tô conseguindo fazer com a espátula, né? Com cuidado que até não... Como fala? Desmantar, né, tá na linguiça? Vai na manha. Ó. A pabranquinha. Aí você passa aqui, ó. Uma coisa que você faz com o bicho. Faz com a linguiça. Vai passando. Poderia pingar água. Aí a linguiça ia ficar com outra cor, né? Mas eu não tô com vontade de isso hoje, gente. Sabe de fazer um pingadinho? Eu quero assim, ó. Tá bem sequinha, ó. O problema é que não dá pra usar um garfo, né? Pra segurar a linguiça que ela fica escatando. Mas colher dá, né? E eu fico aqui tentando fazer pátula. Eu acho que com a colher é melhor. Vamos ver. É uma coisa aqui. Tá difícil do mesmo jeito, né? Nossa, aqui já soltou. Vou jogar fora. Então, vamos ver. A parte que tá mais branquinha fica pra baixo. É. Pra ela dar mais uma douradinha. E eu vou colocar queijo por cima dessa linguiça, gente. Pensem. Bom demais, né? Ó. Vou deixar assim. Agora eu vou pegar uma estarela lá na geladeira. E aí, queijo é a gosto. A quantidade. Você se decide, né? Ó. Eu vou fazendo assim ali com o vizinho. Vou colocar só uma patinha. Em cada mão. Fogo baixinho aí, gente. O fritelo tem que colocar um pouco baixo. Tampar. E esperar o queijo derreter. Já volto. Olha só. Não dá vontade de comer. Delícia, né? E ficou pronto. Vou ajeitar tudo aqui e já volto pra gente almoçar. Tchau. 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 E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vamos almoçar? Serviço. Vou começar pelo arroz, gente. Tô olhando pelo giló, né? Hum, nossa que delícia. Arroz com giló. É muito bom. Hum, maravilhoso. E esse refogadinho aqui? Bom demais. Pegando um disso, um daquilo, faz um refogadão. A salada, vou cortar o piscinho porque a arroz dela tá bem grandona. Hum, temperei só com sal e vinagre. Ó, cebolinha. Cebola temperada é bom, né? Vamos lá. Nós vamos de linguiça. Olha o que, gente, tá puxando aqui, amiga. Hum, fica muito bom, gente. Dá outro gosto, sabe outro sabor. Nossa, que maravilhoso. E o feijão, vamos comer o feijão purinho, né? Aí já dá vontade de comer feijoada. Aí lá vai eu, preparar uma feijoadinha, né? Ouvinho. Pegar um pf de feijoada, porta-feijão. Hum, que delícia, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Um espetáculo de gostoso. Só mais um pouquinho, tá? Arroz, feijão de ló. Hum. Pra mim, não serve mais nada. Combinação perfeita. Comentem aí. Se vocês gostam de giló. Quero saber. Tem gente que não suporta, né? Tem gente que não gosta nem do nome. É um marguinho gostoso, gente. Dá um... O ruim é que dá um quê? Um apetite, né? Giló, pra mim, é que nem pimenta. Dá um apetite danado. E eu nem preciso, né, gente? Se é apetite, eu já tenho. Vamos lá. Agora é isso. Só mais esse pouquinho, tá? Hum. Muito bom. Pegar uma cigarrinha. Que delícia. Ficou. Respetável. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Eu adorei ter preparado mais um almoço aqui pra gente. Se gostaram, deixa joinha, comenta, compartilha. Se inscreva se não for inscrito. Clica no sininho pra receber as notificações. Você que já é inscrito, vai lá e clica no sininho também pra receber as notificações. Só assim vocês sigam por dentro de tudo que eu posso por aqui. E sigam também nas redes sociais. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela. Muito obrigada por me acompanharem. Muito obrigada por me assistirem. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu vou continuar almoçando porque tá muito, muito bom. Beijo.